Oi, pessoal, tudo bem? Sou Leonir Santos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma blusinha básica. Olha, essa fui eu que fiz. Essa é manga separadinha, esse é detalhe, não é manga inteira. Aqui eu vou fazer hoje, a manga é inteira. Vou estar fazendo desse tecido. Esse tecido é uma malha fria. Tem 65 centímetros. Vou dobrar o tecido aqui. Eu sempre uso uma roupa minha mesmo, como molda. Tá certo, olha bem, certinho. Deixo aqui uns dois dedos pra fazer a barrinha. Essa que eu vou fazer é uma tamanho M. Caso vocês queiram fazer tamanho G, é só cortar um centímetro a mais, fora a costura, de cada lado. E no comprimento, uns três dedos mais compridos. P, a mesma coisa, faz mais pequeno. Aí, a P pode estar cortando do tamanho da M. Não deixa sobrando pra costura. Aí, ela fica menor. Então, aqui nas laterais, eu deixo um meio centímetro pra costura. Aqui a mesma coisa. A manga aqui também, olha. Só acertar aqui bem certinho. Mesma coisa. Corto aqui meio centímetro. Maior pra costura. Ela já está cortada. Agora, eu vou estar derrotando a frente. Aqui também, ó. A mesma coisa. Vou deixar um centímetro a mais pra costura. Agora, a parte de trás. A parte de trás é menor. Então, eu vou deixar um centímetro a mais. Agora, eu vou cortar as mangas. Vou dobrar o tecido ao meio. Bem certinho aqui. A manga. Tiro um centímetro aqui pra costura. Essa malha fria não precisa deixar pra fazer costura aqui na lateral. Porque é dificilmente ele desfiar. Agora é só cortar. Agora, a próxima, eu já uso essa que eu já cortei. Certo que vem certinho aí, só cortar. Agora, eu vou fechar as laterais da blusa. Coloca aqui certinho. O tecido lá do cabelo. Vou estar fechando o outro lado. A mesma coisa. Deixa bem certinho aqui. Fecho os ombros. Agora, eu vou costurar as mangas. Primeiro, eu fecho aqui. Misturo aqui. Agora, eu viro ela do lado direito. Dobro ao meio aqui. Com a blusa do lado avesso, vou começar a costurar aqui a parte dobra. Ficar bem certinho aqui. Vou fazer a barra. Mesma coisa. Mesma coisa. Do lado direito. Se você for fazer a barra só com uma agulha, aí você pode estar costurando aqui. Do lado do avesso. Se for costurar com as duas agulhas, a blusa tem que estar do lado direito. Mesma coisa, olha. Costurei um pouquinho, volto a agulha lá no começo. Aqui a mesma coisa. Voltei a agulha. Volto a agulha. Costuro mais um pouquinho. Aí, ele fica bem arrematado e não desmancha. Olha. Olha. Olha, pessoal. Aqui, encontrei aqui a costura. Faço a mesma coisa. Volto a agulha. Pra fazer o arremate. Olha. Olha. Olha, pessoal, como que ficou. Vou vestir pra vocês verem como que fica no copo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. É importante pro meu canal estar crescendo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.